Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube, eu sou o engenheiro e professor Paulo Vito, mais conhecido como Paulinho das Estruturas, mesmo nome que foi dado a este canal aqui no YouTube. Se você já é de casa, fica aí também porque você vai gostar desse vídeo. Eu finalmente decidi gravar um vídeo explicando um pouco da história desse canal, por que ele foi criado, o que é que motiva a manutenção da existência dele. Eu acho que isso é muito importante, tanto para quem está chegando aqui pela primeira vez, quanto para quem já é de casa e já me acompanha há algum tempo. Esse canal foi criado em 2014, certo? Foi o ano em que eu efetivamente criei esta conta aqui no YouTube. E a princípio eu tinha a intenção de publicar vídeos com muita periodicidade. 2014 foi o ano que eu me formei na graduação na Uefs e iniciei o meu mestrado em Engenharia e Estrutura na Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia de São Carlos. E aí, como veio o mestrado, muitas atividades, eu acabei não tendo muito tempo para me dedicar aqui para o canal. E, após a formatura, eu iniciei a minha vida docente em algumas faculdades privadas do município de Feira de Santana. E foi mais ou menos em 2016, 2017, foi que eu retomei aqui as atividades no canal, certo? Também sempre a passos bem lentos, né? Com muita calma, com muita tranquilidade. Então, desde 2016, 2017, é que eu comecei, de fato, a publicar vídeos aqui. Alguns deles até já foram tornados não públicos ou deletados mesmo, desde que eu decidi levar o canal a sério e publicar com mais frequência e tentando desenvolver vídeos um tanto mais profissionais. Isso aconteceu em 2020, quando veio a pandemia. A pandemia... Na verdade, antes da pandemia, eu já tinha entrado numa oportunidade profissional que me afastou um pouco da sala de aula, né? Que é um local que eu adoro estar. E aí, logo depois da pandemia, isso aconteceu também com quem ainda exercia essa atividade docente, né? Então, foi durante a pandemia que, junto com quem também ainda estava atuando como professor, que eu comecei a enxergar na internet, numa ferramenta de comunicação que a gente tem como um canal do YouTube, o poder de alcance e de transmissão do nosso conhecimento, que acho que é um dos meus principais propósitos de vida. Então, foi em 2020 que eu retomei as atividades aqui no canal, comecei a gravar vídeos, criando playlists, né? Todas as playlists que vocês acompanham aqui no meu canal, muitas delas, a gravação dessas videoaulas foram iniciadas, foi iniciada em 2020, né? Que foi quando eu retomei, de fato, as atividades aqui do meu canal do YouTube com força total. E o que é que você encontra aqui no meu canal? Aqui no meu canal, claro, óbvio, eu falo predominantemente de estrutura, certo? Então, o nosso objetivo principal é falar sobre estruturas. E aí eu uso esse espaço pra trabalhar naquilo que eu falei que é um dos meus maiores propósitos de vida, que é transmitir o conhecimento que eu adquiri e adquiro diariamente ao longo da minha trajetória como estudante, como profissional. Mas aqui no canal eu falo também de engenharia de modo geral, certo? Então, por exemplo, você vai encontrar aqui, playlist sobre preenchimentos de ART, que é um tema genérico, não necessariamente voltado pra engenharia estrutural, mas que tem sempre uma discussão mais enviesada pra engenharia estrutural. Aqui você encontra também, por exemplo, vídeos falando sobre como é que você consegue preencher um contrato de prestação de serviço, se você é projetista. É um contrato onde eu falo sobre os serviços que eu presto, né? Que são serviços relativamente multidisciplinares, uma vez que eu faço projetos de estruturas, de instalações elétricas de baixa tensão e instalações hidráulicas e também comecei a atuar usando, aplicando a metodologia BIM. Então, eu também tenho playlists aqui que falam sobre compatibilização de projetos em BIM e acaba sendo uma discussão multidisciplinar. Então, estruturas não é a única coisa que você vai ver por aqui, embora seja o tema principal. No vídeo sobre elaboração de contratos, por exemplo, é um vídeo que pode ser muito útil pra profissionais liberais, né? De modo geral, que atuam na área da construção civil. Então, arquitetos, o cara que faz o projeto de mecânica, enfim. Profissionais gerais, de modo geral, que atuam na indústria da construção civil, tá? Aqui no meu canal, você também vai encontrar várias playlists bem específicas da engenharia de estruturas, como é o caso da playlist onde eu ensino Teoria das Estruturas 1, que é a disciplina que eu mais gosto de lecionar na minha vida. Eu entro na sala de aula, quando eu tô ministrando nessa disciplina em alguma faculdade, né? Pra alunos de graduação, eu entro na sala de aula já só com piloto e com apagador na mão. É aquela disciplina que eu adoro lecionar, interagir com os alunos, receber sugestões de resolução de exercícios ali em tempo real. Então, digitalizar essa minha paixão foi um exercício muito positivo pra mim, como professor. E essa playlist está disponível aqui no canal do YouTube. Aqui também você encontra uma playlist sobre alvenaria estrutural, que é um tema pouco difundido nas graduações, infelizmente. Ainda que seja um dos sistemas construtivos mais utilizados no Brasil, essa disciplina ainda não é uma componente obrigatória nos currículos nacionais de engenharia. Então, pensando nisso, já que eu tive a oportunidade de aprender mais sobre esse tema, tanto na graduação com meu trabalho de conclusão de curso, quanto no mestrado, né? que foi bem voltado para as estruturas de parede, eu decidi gravar essas videoaulas sobre alvenaria estrutural e disponibilizá-las aqui gratuitamente para a minha audiência. Aqui você também encontra playlists voltadas a ferramentas, aplicativos, softwares que a gente usa na engenharia estrutural. E uma dessas playlists bastante úteis para quem ainda está na graduação, por exemplo, é a playlist que eu falo sobre o F2, que é um aplicativo que foi desenvolvido pelo pessoal da TecGraph na PUC do Rio de Janeiro e que me foi muito útil durante a graduação, durante o curso das disciplinas de teoria das estruturas 1, 2, e continua sendo muito útil para mim na minha vida profissional quando eu vou fazer algumas verificações simples de algum projeto estrutural que eu estou desenvolvendo. Principalmente se for projeto de estruturas de madeira. Aqui também você encontra, por exemplo, uma playlist destinada a iniciantes, usuários iniciantes do TQS. Então você pode baixar a versão estudantil do TQS, se você for estudante, a versão lá de avaliação gratuita, e maratonar essa playlist aqui comigo para aprender alguns detalhes, algumas coisas bastante legais sobre a aplicação da informática, na análise, no dimensionamento e no detalhamento dessas estruturas de concreto armado. É isso, pessoal. Tem mais playlists, eu não vou citar todas, até porque a depender da idade que você está vendo esse vídeo, novas playlists já poderão ter sido adicionadas neste canal, que tem o propósito principal de oferecer, certo, uma alternativa de complementação de informação gratuita e de qualidade. Eu espero que você goste do conteúdo que a gente está fazendo aqui. O nosso canal ainda não é monetizado, mas estamos em vias de, e obviamente que quando isso acontecer, nós vamos empregar essa receita, que o YouTube vai compartilhar com a gente, dos anunciantes que colocam dinheiro na plataforma, a gente vai usar essa receita para profissionalizar cada vez mais esse canal, em termos de equipamento de iluminação, gravação de vídeo, microfones, etc. Então, pode vir com a gente fazer parte desse grupo, que embora o canal ainda não esteja tão profissional assim, tudo aqui é feito com muito carinho, com muita seriedade, e com muita vontade de transmitir com seriedade e com responsabilidade o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha trajetória. Não se esquece, se inscreve, deixa seu joinha nesse vídeo, tá? E vem fazer parte dessa galera que recebe notificação toda vez que um vídeo novo é upado aqui no canal, mas para isso você sabe que você precisa ativar as notificações. Um grande abraço e mais uma vez, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal.